Você sabe quem socorre os náufragos no nosso mar? É o Salva-Mar Brasil, o serviço de busca e salvamento marítimo, que tem a missão de salvaguarda da vida humana no mar. Os navios da Marinha, em conjunto com as aeronaves da FAB, são responsáveis pelo Salva-Mar Brasil. Essa área marítima inclui toda a costa brasileira, se estende na direção leste, cobrindo quase 15 milhões de quilômetros quadrados do Oceano Atlântico. Por causa do tamanho da região de busca e salvamento, a área foi dividida em sub-regiões. São centros de coordenação regionais que recebem os pedidos de socorro no mar e nas águas interiores. Alguns exemplos do Salva-Mar Brasil tiveram repercussão como o acidente do voo para a França. Recentemente, o Salva-Mar fez o resgate de náufragos no Pará, onde seis pessoas ficaram 17 dias isolados em uma ilha. Na ocasião, um dos pescadores colocou o bilhete com pedido de socorro dentro de uma garrafa amarrada a uma boia. Foram salvos graças a essa dica aprendida no curso da Marinha. A garrafa foi encontrada e a equipe do Salva-Mar do Norte foi imediatamente em direção à Ilha das Flechas. Todos os seis náufragos foram resgatados com vida. Outro salvamento recente foi de um jovem de 16 anos retirado por helicóptero da Marinha com emergência cardíaca de um navio mercante próximo à Vitória. Os dados de 2022 mostram as dezenas de ocorrências da atuação do Salva-Mar Brasil. Saiba mais na página do Salva-Mar Brasil e em caso de emergência no mar, Disque 185, Projeto Audiovisual de Mentalidade Marítima. Patrocínio Vale.